Eu não posso entender Isso eu às vezes preciso escutar de você Leni Lala, me pegue pra casa Leni Lala, me corte uma história Leni Lala, me faça dormir Leni Lala, me pegue pra casa Leni Lala, me abraça forte Leni Lala, me faça dormir Leni Lala, me pegue pra casa Quantas vezes me sinto perdido No meio da noite Com problemas, angústias Que só gente grande é que trinta Afagando os cabelos Você certamente diria Amanhã de manhã Você vai se sair muito bem Quando eu era criança Eu podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita Na minha aflição Os momentos alegres Sentado ao seu lado Eu sorria Nas horas difíceis Podia me ajudar Eu não me pegue pra casa Leni Lala, me pegue pra casa Leni Lala, me conte uma história Leni Lala, me faça dormir Leni Lala Leni Lala, abraça minha fã Leni Lala, me pegue pra casa Leni Lala, me conte uma história Leni Lala, me conte uma história Tchau, tchau.